Filha! Oi, mamãe! Você já está pronta para o nosso almoço de Páscoa? Sim, eu estou quase pronta, quer dizer. Então vai logo que o nosso motorista vai vir buscar a gente para levar a chama de shopping para a gente almoçar. Tá bom, mãe? Mãe, eu estou indo? Só vou passar um negócio para a minha tia, menina. Mamãe, essa minha tiarinha não está prestando, olha como ela está. Mas por que, filha? O que está acontecendo? Arruma ela. Aqui, mamãe, eu estou arrumando o que está acontecendo. Eu não acredito, eu paguei tão caro nessa tiara, olha as pérola aí. Mamãe, então eu não vou com a minha tiarinha, eu vou ensinar o meu laço. Então vamos? Vamos, pega a tiara que eu vou trocar no shopping. Tá bom, estou indo lá, mãe. Páscoa! E a Liana, vem aqui para a minha unha aprender o seu cabelo, menina, para a gente ir lá na casa de tia Lurdinha. Fazer o quê? Comer aquele peixe que hoje é Páscoa, sabe? A gente vai lá comer um peixe de molho. Por que você não quer ir? Porque eu não gosto de peixe. Ah, vai ser legal, ela vai estar toda criançada, ela vai fazer aquele negocinho que ela faz todo ano, sabe? O quê? Aquele caça aos ovos lá que ela faz todo ano. Ela vai fazer a rocha para vocês com seus prêmios. Vamos lá, vamos. Volta aqui, menina, que amanhã ainda vai te pintar a Índia para a gente ir lá. Pera aí, para, para. Eu sei que hoje é Páscoa, você está feliz, mas calma aí que eu vou te pintar. Mas eu quero ganhar meu amor, eu quero ganhar meu amor. A gente já vai, deixa amanhã eu pintar você de coelhinha, tá bom? Tem que ser a coelhinha, tem que ser a coelhinha mais bonita que vai chegar na casa de tia Lurdinha hoje, tá? Eu vou fazer assim? Sim, vai. Eu vou fazer assim, ó. É, mamãe. Sim, vai, toda linda a coelhinha, mais linda. Vem aqui, vem aqui. Amanhã eu vou pintar. Pera, 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 fica quietinha. Pera, 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 eu vou pintar. Que eu quero que você seja a coelhinha... Isso é o que? É para fazer a pontinha do marido aqui. Que eu quero que você seja a coelhinha mais linda da casa de tia Lurdinha hoje, viu? O que você seja a coelhinha mais linda da casa de tia Lurdinha hoje, tá bom? O que você seja a coelhinha mais linda da casa de tia Lurdinha hoje, tá bom? Tia Lurdinha hoje, tá bom? Se inscreva no canal Eita a coelhinha mais linda que dessa Páscoa Olha a coelhinha linda Tá linda Vai ganhar todos os seus creminhos em casa de Sebastiana hoje, viu? Vamos lá pra casa de Tia Ai, hoje é Páscoa Eu pensei se a mamãe ia trazer o mesmo ovo de Páscoas que eu pedi Pedir da Lua Se ela não trazer, eu vou pedir pra ela trocar Pedir o ovo mais legal do mundo da Lua Filha Oi, mamãe Olha o que eu trouxe Uau, uau São os anvinhos que você pediu pra mim Um Dois Três Mamãe, mas Vinha dois, não três Mas é tudo céu de presente da Páscoa Mas quando eu vi Vinha dois Não tem problema Mamãe, mas Eu pedi dois, não três Filha, mas a mamãe trouxe três porque você merece Então posso comer o que vem com chocolate? Pode, pode abrir todos Tá bom, tá bom, mamãe Filha, mas não come muito chocolate, tá bom? Vem pela Vem pela Não, ela não Vem chocolate Sim Uau, uau Mamãe, eu posso abrir pra ver o que vem dentro? Claro que pode, filha Pode até comer um pedacinho Mas um pedacinho mesmo Vem, você não pode abusar de chocolate, tá? Criança não pode comer muito doce Tá bom Tá? Me ajuda aqui, mãe Abre os três de uma vez Vamos abrir Uau, mamãe Que legal Tá bom O coco Ai, que lindo Gostou dos seus ovinhos? Gostei Eu vou fazer bem o que vem o ovo Meu copinho e meu ovo Hum, que delícia Eu vou comer o ovo Não, obrigada Começou mais um pedacinho Bem pequenininho Oi, tia Oi, mãe Oi, mãe Oi, mãe Oi, mãe Oi, mãe Olha que mãe Eu trouxe pra você Nessa pasta Muito obrigada Muito obrigada Olha aqui, ó Olha, não é aquele ovão Que você queria ganhar Que você tanto pedia pra mãe Sabe? É que tá tão caro os ovinhos E meu dinheiro não deu pra eu comprar Mas eu vou comprar um chocolate pra você É chocolate ao lente Ele é muito bom Tô, mãe Pode guardar esse daí Pode Que eu vou guardar esse Ó, mãe Não come tudo não Deixa a metade pra comer na Páscoa, tá? Come só um pedaço Agora é que na Páscoa Amanhã não vai ter mais que pra te dar não, filha Come, então Come só um pedacinho Eu como esse daqui amanhã Tá Come só um pedacinho Experimenta esse daí pra ver É o leite A mulher falou que é do carro E dá muito doce Esse do ovinho Hum, mãe Eu vou comer Come Tô vendo a sua alegria E eu tô um dia com o chocolate É gostoso, né? É mesmo Muito gostoso Mas não come tudo não Pra chegar lá na casa do Sebastião Não vai ter mais pra você Gostou, filha? Eu gostei O chocolate é bom mesmo? Cai um gostinho de leite bem cremoso É? Esse chocolate tem gosto de gordura Ah, que bom que o Fia gostou Vamos lá pra casa de tia Ana agora Vamos pra casa de tia Vamos Vamos, filha Eu ganhei três Eu sou frio Também que eu ganhei Mas um frio Surpresa Da Páscoa Julia Oi, mamãe Oi, mamãe É um milhão de reais que eu ganhei? Julia, como você foi uma princesa Até agora Mamãe tem mais dois grandes surpresas pra você O que é o primeiro? Um é a caça-ovo Que a gente tá na páscoa O segundo é um crente que você vai amar Mas você vai ter que procurar Tá bom, tá bom, mamãe Vou começar a procurar Aqui não tá Tá frio Não é frio Não sei o que fazer Tá bonitinho Deixa a pintar Mamãe, muito obrigada Vem, mamãe Deixa a pintar Mamãe Eu vim, vou embora Ganhei no shopping da LOL Muito obrigada, mamãe Eu quero mais uma rara Me dá uma uma rara Por favor Filha, agora tem mais um grande escondido Lá no outro quarto Vamos procurar No outro quarto Vamos lá Vamos, vamos Calma aí A gente olha aqui mais na cama Não Aqui Não Eu achei que eu vou Vai, vai Mamãe, muito obrigada Eu vou acordar Já vi ele Dá-lhe a bolinha, já vi ele Que cansada Tia vai falar uma coisinha Agora chegou o momento mais legal que vocês esperam Aqui tia A hora do caçar os olhos É tudo bem simples Mas é de coração Viu Que tia pode contar pra vocês Tá Eu vou esconder Vocês vão fechar os olhos Quando eu falar já Vocês vão atrás Eu que vou achar Eu que vou achar Vamos ver Sai, Jaliena Sai Sai Sai, tia Eu vou lá então Tá Eu vou achar Todo mundo, gente Não precisa brigar não Todo mundo vai comer um alvinho Tia já volta Eu vou esconder Fique quietinha De olho fechado Todo mundo Tá Amém Criança Eu vou contar até três Quando eu terminar Vocês vão procurar os ovinhos É um É um É dois É três E já Achei um ovo Achei um ovo Achei um ovo Achei um ovo Achei um ovinho Tia, tia Achei um Eba Achei um ovinho É Eba Achei um ovinho I Uuuu Achei um ovinho de Páscoa Eu vou achar mais do que você Eu já achei um Eu já achei dois Achei um monte É o tanto que eu já achei Tem mais aonde, será? Vou achar A máscara é ganhar, Sapa Ai gente, eu me fico tão feliz Quando eu vejo essas crianças Tudo se divertindo Olha que coisa linda Tudo procurando um passo Tia, achei cinco ovinho Tia, achei cinco ovinho A alegria deles é ovinho Tia, achei seis ovinhos Tudo isso Olha, vamos pra contar já agora Vamos ver quem achou mais ovo Eu que ganhei Eu que ganhei Eu, eu, tia Vamos lá Ver quem ganhou então Vamos contar Quantos ovinho Geriane pegou? Um, dois, três, quatro, cinco Seis ovinhos, Geriane Ganhei três ovinhos Você não ganhou Eu ganhei três Eu achei três Eu achei três Oi, criançada Mas você esguegue até a Páscoa Viu? Porque não vai ter mais mais não A tia deu agora Mas a tia não vai ter mais pra Páscoa não Agora, criançada Vamos é comer Que chegou a hora do amor Toma aquele refrigerante gostoso Geladinho E comer aquela comida gostosa Ai, eu amo Páscoa Eu também Tia, tem aquele biscoitinho Eu quero refrigerante Eu quero refrigerante Tem tudo Tia, tem tudo Tia, tem tudo Tia, tem tudo Tia, tem tudo Tem bolo de fubá Tem bolo de fubá Tem tapioca Tem peixe cozido Peixe frito Tem peixe assado Tem peixe lá espetado Tem peixe de tudo Quanto é tipo Tem peixe hoje Tem até refrigerante Pra todo mundo Pra mais Geliane, filha Gostar, tia Tu sabe que tia Gostar muito de você, né? Sim Você é a preferida de tia, né? Ó, tia trouxe mais um presente Para tu, tá? Obrigada, tia Eu quero que você goste Ui, meu presente caiu no chão Abre aí nesse que você gosta Do presente Aqui, deixa eu usar aqui, ó É uma boneca Como que eu vou chamar ela? Não sei Coloca o nome que tu quiser Também é o de crediane Isso, olha que linda Você é a sobrinha que eu mais gosto, né? Então você merece Porque você é muito educadinha, né? Tá bom, tia Obrigada Com a pipinha Pra manhã guardar Manhã guarda aqui pra mim, manhã Que a minha ideia, manhã Guarda aí, manhã Guarda, por favor Você guarda? Tá bom, tia Fata, tia